Trata-se da horta escolar educativa, uma espécie de agrosofia, uma filosofia de vida com base no agro, pois a natureza nos ensina a viver, produzir, ou seja, quem planta e cria tem mais alegria e colocando a planta com a raiz na terra de forma apropriada, evidentemente que ela vai produzir. Então são canteiros fertilizados, adubados no interior do bosque, que é um bosque, diríamos, integrado. Ele tem uma parte sintética para a questão de saúde das crianças também. E aqui um número razoável de espécies de hortaliças envolve temperos, uma miscelânea, ou seja, uma mistura de variedades. Isto é, a educação, né? A educação.